Pessoal, o ministro Silvio Almeida, uma honra tê-lo aqui em Minas Gerais. Ministro, programa para aqueles que estão em situação de rua. Belo Horizonte está aumentando muito. Temos alguma esperança lá do governo Lula? Esse mês a gente lança o Plano Nacional em Defesa da População em Situação de Rua, com a presença do presidente Lula, um marco brasileiro na defesa dessa população que estamos sofrendo. A gente vai dar uma resposta para isso, obviamente contando com os estados, com os municípios, mas o governo federal está em sua parte e vamos abraçar a população. Tá bom aí, ó. Bela notícia para BH e para o Brasil. Agradecer ao ministro Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, o nosso presidente Lula. Obrigado, viu, ministro?